Se chegamos na Pets, Tita não minge nada 5 Ai, eu pego o display com o cachorro Ai, Ney, a gente tá falando comigo Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar E no vídeo de hoje eu trago um vlog pra vocês do meu domingo Hoje é domingo e eu tenho que começar esse vlog agora 4 horas da tarde porque estou indo na Pets levar a minha cachorra A minha cachorrinha Tita Se você não conhece a Tita, você vai conhecer hoje nesse vídeo Vamos ir lá comprar ração, também alguns remédios porque ela está doente Para quem me acompanha no Instagram vai saber do que estou falando, né? Mas eu vou explicar aqui pra vocês por cima mais ou menos o que ela tem Ela tá doentinha, tá com probleminhas no rins Então ela precisa tomar medicamento, fazer tratamento e tudo mais Então eu estou indo lá comprar a ração diferenciada Comprar os medicamentos certinho pra ela tomar pra ela ficar melhor, né? Então vou levar ela lá e também vou levar vocês junto comigo Porque eu sei bastante que vocês gostam de vlog, né gente? Então eu vou compartilhar com vocês o nosso domingo indo pra Pets E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Porque eu vou rolar bastante pra compartilhar com vocês o meu domingo Antes de começar esse vídeo, amiga, não esquece de deixar o seu like, tá bom? De se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com a sua amiga Para a sua amiga também acompanhar nós indo para o Pets, né? Então chega de rolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje Porque precisamos ir na Pets logo antes que feche, né? Porque hoje é domingo e fecha cedo Então a gente precisa ir, né? Então bora lá! E olha aqui a prechejinha deitada aqui no chão Tá oi, Tica! Tá oi! Ô, meu Deus! Eu falei assim, gente, eu tô totóizinha E minha mamãe vai levar eu no médico, né? Gente, ela tá aqui, ó, deitadinha Coloquei ela aqui fora, perto do sol Pra tomar um pouquinho de sol e também tomar o ventinho E eu coloquei aqui esse paninho dela que ela gosta A caminha dela, lavei, então eu deixei no sol Não dá pra eu ver o sol lá fora Deixei ela aqui, né? Eu falei assim, gente, eu tô muito totóizinha Mas a mamãe tá fazendo de mim, né? Gente, hoje tá muito sol Olha esse sol, sério, tá um sol de torrar Mas tá um sol muito bom, hein, gente? Vou levar ela ali fora agora pra fazer um xixizinho, né? Antes da gente ir Hoje eu vou utilizar essa minha máscara aqui da Minnie Que eu amo ela muito, gente, tá muito boa E eu ia utilizar outra branca Mas só que como eu usei ela pra sair ontem Aí eu não vou usar a mesma máscara, né? Vou usar outra Então, ok, só vou pegar a receita dela Que eu não sei onde eu coloquei a receita A gente tá na bolsinha da minha irmã Que a gente tava indo pro veterinário, né? E aí as coisinhas dela tava na bolsa, sabe? E aí eu não sei onde tá a bolsa da minha irmã também Mas peraí, gente, vou achar a receita aqui e já volto com vocês Aí a ficheia já tá aqui Eu amo corininha, né, Tita? Já estamos a caminho da pele, né, Tita? Gente, chegamos na Pet Tita não minge nada Olha a Tita mijando as coisas Não é pra você mexer em nada, Tita O que você tá cheirando aí? Hein? Vamos, vai Gente, ela tá cheirando tudo aqui Ô, Titinha Olha lá, Tita Ela nem liga Você não liga, Tita Ô, bebê Olha o zinquedinho, Tita Dá uma olhada pra mostrar pra ela Olha, Tita Tita Olha Olha Quer pedir pra gente dar um osso? Vamos andar, Tita Que isso aí é fofinho Faz barulho Pega aí, Jana Meu, de novo Tita Ah, ela tá assustando no começo, né, Dona Tita? Ai, eu quero um display Põe aí Uma querendo você entrar, ela vai querer tudo É verdade Meu, não, tá nem aí mais Que que é isso? Essas casas doido é parte de mim, né? Meu, que fofinha Nossa, é muito legal essa parte, adorei Olha isso aqui, gente Tem um monte Tem um monte Você que faz barulho? Ai, o que faz? A Tita não quer nem saber dos bonequinhos Ô, Tita Vamos Vira pra frente, vira Isso, mamãe E a Tita Olha, bateu o carrinho Nossa, ele tem um monte Aham Mano, aqui tem um espetinho Tem um monte de peixe Aqui, ó Vai tomando as bobas Esse peixe aí tem um monte de porra mesmo Ele parece tubarão, esse peixe Provavelmente esse preto aqui Ele parece mesmo Ai, que bonitinho E a Tita aqui Sem entender nada, né, Tita? Ai, agora chegamos aqui na parte dos coelhinhos Olha as coelhinhas, gente Que lindo Mano, não é um cachorro Vamos fazer Olha esse moço bonitinho Esse dele tem o orto do vermelho Eles estão dormindo Eles parecem aqueles ratos de laboratório, sabe? É, esses daqui Eles literalmente parecem aqueles ratos de coisa Gente, mano Ai, Neio, você tá falando comigo, é? A gente agora tem que pegar a ração dela, né? E a ração dela é muito cara Muito mesmo Então a gente tem que Sim, eu já falei que ela tá doente Trocar de ração Então a gente tem que pegar a ração dela certa E aí, gente Eu tô aqui pesquisando a ração dela A médica passou várias rações Só que a gente tem que escolher uma E todas são caras Ou seja, a gente tem que achar uma ração Que seja barata Encontra que seja Que a mulher escreveu aqui, né? A gente tá olhando aqui Mas eu vou mostrar pra vocês O tamanho de uma ração Que é super cara Ó, gente Por exemplo, essa daqui, ó É a da marca que a gente tem que pegar Mas só que é o quê? 116 reais Muito pequeno, sabe? Muito pequena E a outra grandona Muito mais cara, tá vendo? Ou seja Temos que escolher uma delas Que esteja em conta A mais cara A mais cara É sempre a melhor Ou seja Temos aqui também a outra Da outra marca Também super cara E o pior de tudo Temos que pegar A chebre Porque ela não come só a ração Ela quer Sempre misturar com alguma coisa Que seja Tipo carne Essas coisas, sabe? Sabe como fala cachorro Em espanhol? Dog Peros 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 Dog Não entendi esse final Tô aqui, dona Tita Sem entender nada Né, Charminda? Você tá aqui com ela E vai estar segurando Gente, já escolhemos A ração da Tita Tita, olha a sua ração Espero que você goste dessa Espera aí Deixa eu me botar Isso Você vai gostar dessa ração? Cheira aí, cheira Vai gostar? Vamos Bora, mano Essa aqui vai ser sua ração, tá? Mais forte que você coma Ração Ok, agora a gente vai Agora pegar os remédios da Tita Ai meu Deus E prontinho, gente Já saímos da Pets agora Já compramos tudo Quando chegar em casa Eu mostro pra vocês Menos os remédios, ok? Porque os remédios Não podem mostrar, né? Então Estamos saindo da Pets agora, né Tita? Tchau, Tita Cachorrinha tua pesada, hein? E agora demos uma pausa Para quê? Yummy, yummy Não, você não, Tita Gente, paramos aqui na farmácia Pra pegar o outro remédio Estamos aqui na luta Pra comprar o remédio da Tita Que a gente não consegue achar Em farmácia nenhuma Mas estamos aqui, né? Fala assim Oi, gente Eita Tá linda Gente Chegamos em casa Agora já estou aqui com a Tita Oi, Tita Pra mim ver se ela vai comer Essa ração que a gente pegou, né? Da Premiere Renal E tem que comer mesmo E também o chá serrenal Pra ela comer Então eu tô fazendo um potinho, ó Dela já Pra poder colocar a ração aqui Pra ela comer, né? Dona Tita Ela está aqui, ó De joinha Não vai ser, gente Nem vai ser, gente Mas vamos lá Vamos botar a quantia pra ela Pra ver se ela vai comer Tia, ela está comendo agora Que eu misturei com chá ser Junto com a ração Mas só a ração ela não come Ou seja, a Titinha quer comer só Com uma misturinha mais Na Tita Então é isso, gente Quis compartilhar com vocês Um pouquinho do meu domingo E também um pouquinho Da minha ida Até lá na Pets Levar a Tita lá Pra comprar ração Comprar as coisas E tudo mais, tá bom? Então eu espero muito Que você gostar desse vídeo E se você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou E qual é o próximo vídeo Que você quer ver aqui no canal E também se você chegou Até aqui no final do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito, ok? E um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau